Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando e lembrando de deixar os seus comentários, que é muito importante para a gente ter um feedback de como esses conteúdos estão ressoando na sua vida. Vamos para a Sacada Quântica de hoje. Tudo o que você recebe é fruto das suas ações. Perceba que só você é o responsável direto pelo seu caminho. Se você gosta de receber presentes, comece hoje mesmo a presentear a vida. Presentei-se. Então é muito importante a gente ter essa compreensão, ter uma passagem bíblica onde você vai exatamente ter essa compreensão, ou seja, bata na porta que ela se abrirá. São Francisco falava também, ou seja, é dando o que você recebe. Então essa é a consciência que a gente vem trazendo a partir dos conhecimentos científicos, os conhecimentos dos princípios da física quântica, mostrando que a vida na verdade é um grande espelho, é um grande espelho daquilo que nós somos. Então se a gente está querendo receber mais, a gente precisa se doar mais. Se a gente está esperando mais generosidade das pessoas, a gente precisa ser mais generoso com as pessoas. Se a gente está precisando ser tratado de forma mais amorosa, a gente precisa também tratar as pessoas de forma mais amorosa. Então como é que você está, qual é a sua capacidade de doação para a vida? Qual é a sua capacidade de doação para as pessoas em torno de você? Então é isso que é importante que você perceba que o que você está recebendo é proporcional àquilo que você está doando. Então se você quer receber mais, está na hora de você começar a doar mais. Se você está gerando expectativas das ações dos outros para você, você precisa exatamente estar criando o melhor ambiente possível para que as pessoas possam retribuir aquilo que você verdadeiramente é. Então dê uma checada, aproveite para checar como é que está o seu nível de recepção do mundo e faça uma relação com aquilo que você está criando de possibilidade também para o mundo. E aí com isso você pode observar como você está espelhando o mundo em torno de você, ok? Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe com pessoas que se interessam por esses processos, por esses temas evolutivos. E se você é uma pessoa que está interessada em evoluir, em ir para um próximo nível, eu convido você a participar da próxima turma do nosso curso Salto Quântico em fevereiro. pode se inscrever na lista de espera que em breve a gente vai estar divulgando as novidades que vai ter nessa nova turma. Quem sabe você possa estar conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.